Oi gente, tudo bem com vocês? A Copa começou, então o Salve Look Challenge dessa semana vai ser especial Copa. Eu montei 7 looks pra vocês curtirem, aproveitarem e torcerem muito pro Brasil nos próximos jogos. Eu espero muito que o Brasil continue na Copa até o final pra eu poder usar os 7 looks que eu montei. Eu sei que tem gente que tá em um lugar que tá mais calor, tem gente que tá em um lugar que tá mais frio, então eu montei opções pra essas duas possibilidades. Também tem gente que assiste em casa, que não se arruma, que não se importa muito, mas eu, qualquer oportunidade de me vestir temática pra qualquer coisa, eu tô aproveitando, porque eu amo me vestir temática, vi de minha maquiagem. Na verdade eu fiz uma maquiagem bem simples, porque eu não gosto muito dessa coisa de maquiagem de Copa, acho meio brega. Então só fiz minha maquiagem do dia a dia, coloquei as estrelinhas, ficou fofo. E é isso, eu espero que vocês gostem dos looks, não esqueçam de ir lá no meu Instagram também pra curtir as fotos e acompanhar os outros Saber Look Challenge, que toda semana tem um tema diferente. Beijo. Esse primeiro look foi o look que eu usei no primeiro jogo do Brasil, eu quis fazer uma coisa bem eu mesmo, que é usar uma calça jeans, uma camiseta e uma jaquetinha de couro, ser um look bem meu uniforme. Aí eu só troquei a camiseta normal por uma camiseta com as cores do Brasil, e escolhi essa da Leves, que eu achei super fofo. O segundo look, quis montar pra uma ocasião um pouco mais de calor, porque eu sei que tem muita gente que mora em um lugar que tá fazendo calorão agora. Seria um look que eu usaria no estádio pra assistir algum jogo. Então é o shortinho de jeans, a camiseta mesmo do look passado, e a jaquetinha, essa bomba estampada, que eu posso usar por cima, posso usar de cintura, ou posso usar sem ela também, o tênis branco pra completar. É um look bem casual e bem confortável mesmo. O terceiro look é com um conjuntinho, que eu tava louca pra usar na Copa, porque ele tem essa estampa de folhagem verde e amarela, então é perfeito pra essa ocasião. Por baixo eu coloquei a regata preta, combinei com o tênis preto também, que daí fica um pouco mais neutro, já que o conjunto é tão estampado. Nesse look eu quis mostrar que dá sim pra você montar um look legal pra Copa, sem necessariamente ter uma camiseta do Brasil. Então eu combinei o suéter amarelo, que causou um pouquinho de discórdia lá no meu Instagram, porque muita gente falou que enxerga ele laranja, e eu sei que ele realmente parece bem laranjado, mas gente, eu juro que pessoalmente é amarelo. Enfim, essa é uma inspiração pra vocês verem que dá pra montar look com peça que você já tem em casa, sem necessariamente precisar comprar uma camiseta do Brasil. Eu combinei o suéter com o macaquinho, você pode combinar outras peças que você tem nessas cores verde e amarelo, não laranja. Aqui eu quis montar um look mais arrumadinho, porque tem muita gente que vai assistir o Jogo em Bar, faz um churrasco com os amigos, alguma coisa assim, e prefere estar um pouco mais bem vestida. Então eu combinei uma camiseta verde e amarela, que foi super barata, que eu comprei numa loja de malharia aqui da minha cidade, ela custou tipo uns 15 reais, combinei com a saia branca com bota de salto, e fiquei com duas opções de bolsa, ou a bolsa redonda pra ficar mais arrumadinho mesmo, ou a pochete pra dar esse ar um pouquinho mais moderno ao look. Outra opção pra mostrar que não precisa ter uma camiseta do Brasil pra montar um look verde e amarelo, eu optei por essa saia, que ela tem um xadrez com verde e com amarelo, não dá pra ver muito de longe, mas na foto lá no meu Instagram vocês conseguem ver. Combinei com a camiseta branca, a jaqueta jeans e esses bottoms que são nas cores da bandeira do Brasil, tem uma banana e uma bebidinha bem legal. E pra finalizar, um look pra quem vai assistir o Jogo no Trabalho, ou vai ter dispensa do trabalho, aquela dispensa rapidinha que já tem que voltar logo depois que acaba o jogo, eu escolhi uma calça social e o blazer preto, e por baixo eu substituí a camisa por a camiseta do Brasil. Dessa vez eu dobrei um pouquinho as mangas pra ficar um pouco mais arrumadinho, e combinei com o mule, que também é um sapato que eu acho bem legal pra trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado das ideias de look, não esqueçam de deixar seu like e me contar qual foi seu preferido. Beijo!